E aí, galera, pra vocês, hein? Mais um react. Esse react, galera, é de um vídeo que saiu recentemente no canal do Lives do Cellbit, né? Mais um vídeo de Among Us, né? Trouxe aí o do Alan, eu gostei desse aqui do Cellbit pra vocês, né? Que é o Cellbit Impostor vs Alan Inocente, né? Isso aqui, eu vou citar uma relação daqueles... Das lives, né? Que o Cellbit e o Alan jogaram junto, né? Esse aqui, no caso, o que a gente viu era o do Alan Impostor pela primeira vez não ganharam, né? Foi por pouco ali que o Alan ganha, né? Os caras terminam a testa. Vamos ver esse aqui com o Cellbit Impostor vs Alan Inocente. Vamos ver como é que vai rolar. Aí, vambora, rapaziada. Joga, joga, joga. E o VX é Impostor. Vamos ver como que vai rolar esse aqui, a... Vocês vão ganhar. Cara, 350 e pouco de ping? Mas não interfere muito, interfere, será? O ping? Muito assim. É porque eles são servidores da Europa, não estão? Vixi, já passou um. Nem vi quem que ele passou, nem lembro quem que era o azul. Só sei que ele já passou um, velho. Ah, velho, ele joga. Mandaram o Pátria também. O VX mandou o Pátria. Vocês estão me ouvindo de boa, mano? Eu tô com... Mano, tá travando pra caralho. Alô, alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô. Nossa, mano, tá travando muito aqui. Mas pode ir, velho. E pra que lado vocês foram no começo do jogo? Eu fui pro esquerda e eu estou perdido porque eu tô sozinho. Eu não te vi, não, mano. Tô passando carcode. Você é um verdinho, cara. Eu não te vi, não. Fui pro esquerda, fiz a tarefa na árvore. E é isso que eu fiz. Daí acharam o corpo. Tá, e você, o Sabit? Alô, peraí, peraí. Oi, que que foi? Que lado você foi quando você desceu? Foi pro LOLzinho, então? Eu fui... Eu tava descendo, eu tava chegando a fazer o bagulho de oxigênio lá. Eu fiz o download ali em cima e eu comecei a descer. Tá mal, gente. Mas tem alguém que... Mano, eu desci. Alan, por favor, treina essa mente aí, Alan. Você me viu descendo. Você me viu descendo. Mas eu não fui a mente, mas eu não fui a tensão, tá ligado? Eu desci sozinho ali embaixo. Não, não, é. Eu parei pra fazer a gente. Eu tô fazendo a tese aqui do liga-ponto do Maurício. Precisa atenção, eu tava descendo, acho que eu tava lendo aqui as coisas. Não, sem problema. Oi, desculpa. Que lado você foi quando você saiu? Ó, todo o meu jogo, eu tava escrevendo num textinho aqui. Eu desci tudo e fui pra direita lá na sinha de reunião lá na sala de reunião do lado direito. Mano, alguém mais... Desculpa, não tem nada com o jogo. Alguém mais tem vivo e tá travando pra caralho? Não, mano. Não, não sei o que aconteceu. A voz de vocês tá travando, a minha live tá travando. Pera aí, o corpo estava mais cedo. Já vi o meu gravando, relaxa. O corpo estava com a eletricidade, exatamente. A NET tá a mesma coisa. A gente tá com a eletricidade nesse mapa, que é o lado esquerdo. Minha live fica caindo e voltando, né? Isso, eu fiz o download e eu tava descendo pra fazer o outro. Mas são os únicos que vieram pra cá, eles podem ter visto alguém pro lado esquerdo. Tem que ter alguma coisa aí pra eles terem visto. Dá pra votar em algum... Não, só tô falando. Vocês viram alguma coisa? Alan, Selbit? Não, não vi nada. Eu tava sozinho, eu desci e fui fazer a árvore lá na esquerda e eu tava sozinho. Eu vou esquivar, mano, sei lá. Mas mataram dois e ninguém viu, velho. É isso aí, pera, pera. Qual o corpo você encontrou? Qual o corpo você encontrou? Qual foi? Qual foi? Era quem? Eu encontrei o as duas. Alguém viu o Pater por onde ele foi? Não vi, mano. Não, moraram mais. Ele tá morto. Ô, Selbit te manda esse aí pra dar uma confortada nos outros falando que ele é inocente, né? E o outro, e o outro, né? Eu vi que você tava preparando, por isso que eu te matei. Eita. Pronto, ela é responsável. Nossa, esse mapa aí é bem mais complexo, né? O legal que eu vi desse mapa, né? Que quando eu vi a primeira vez jogando tudo, é legal que tem umas missões diferentes, né? Tem umas iguais aí, né? Esse aí tem na elétrica, né? Do outro mapa lá mais jogado, né? Mas tem umas missões diferentes, né? Os caras tá tudo tentando fazer e tá bugando tudo ali, velho. Não tá apertando os botãozinhos. Será que ele vai passar o Galaxy aí? Não, né? Fica muito óbvio. Tem um cap ali, né? O cara se entrega demais, mano. O cara tá puto já. Você dá pra abrir as portas, velho? Ao certo as portas, eu acho. Bom, o VX, você vai ter boa explicação. Vai ter que dar aqui, viu? Porque vai ser difícil. Vai ser difícil. Por quê? Onde tu tava o corpo? Você sabe muito bem, né? Você sabe o Xuxuto. Acharam que o Alan achou o VX. Matando. Primeiramente, deixa o mestre falar. Muito obrigado. Tá bom, pode falar, velho. Tá bom, pode falar, velho. Eu não sei o nome onde tem um foguete. Galagô passou por mim, tá ligado? Passei pelo Galagô tranquilo. Fiz a tese de apertar um botãozinho ali embaixo e acender a luzinha. Voltei pro foguete e o Galagô estava morto. Com o VX ao lado dele, mano. Ah, eu acredito porque eu passei pelo Galagô. Não, 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 não. E eu acredito, e eu acredito. Peraí, peraí. Não tem desculpa, porque eu cheguei... Não, ó. Eu tava lá em cima na direita, no reator da direita. Eu cheguei na esquerda, o VX tava lá na frente do reator. Eu não tava apertando o reator. Por quê, VX? Volta no VX, volta, mano. Não faz sentido nenhum que ele... Deixa ele se explicar primeiro. Antes de votar, deixa ele se explicar. Caraca. Por mais que ele provavelmente não vai falar nada. O VX já encerrou em cima ali pra também já dar uma chance pra ele ficar vulnerável ali, né? Nada a ver, velho. Por quê? Só porque alguém... Eu vou ter no VX já. Eu já vou ter no VX. Dá uma sensação de inocência nele. Vai, vai, vai. Eu só sei que o impostor que tava comigo é burro. Aí, ó. O cara ainda... O cara ainda fala mal do seu colega de trabalho. O cara ainda fala mal do seu colega de trabalho. O cara ainda tá tentando matar todo mundo. O impostor que tava comigo é burdeiro. Só porque é isso que o dos impostores explodiu automaticamente, velho. O impostor que tava comigo é burro, né? Não, 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 não. Aí é foda. O impostor que tava comigo é burro. O cara quer jogar sozinho, joga sozinho, né? Eu, honestamente, prefiro... Ele já tava morto. Ele já tava morto em mim, dúvida da história do Alan. O Alan tem um monte de álibi. Eu acho que ele ficou puto porque o Celbit jogou mais pra cima dele ali na votação ali, na discussão, né? Deu uma... Vai fazer o que ele já tava marcado, né? Ele só tentou dar uma camuflada nele mesmo, né? Ali porque ele já tava muito marcado. Acho que ele já tava morto, tá ligado? Pra ser expulso, né? Só chove em João, não se põe a câmera. Vamos ver o que o... O Celbit vai fazer agora. As câmeras ali... Eu já tinha entregado o jogo, mano. Nossa, que doideira. Parece tipo FNAF, né? A câmera, né? Fica trocando com a... A diferença é que esse não assusta o C. Já sei. Aí o pau vai de base. Se o Bastet vai pra aquele lado dali, mano... Ele podia já achar o corpo... Se ele vai, né? E acha o corpo ali... Ele já ia falar logo do... Do Celbit ali. O Celbit ia ficar enroladaço. Provavelmente, né? Você vai passar o... Nossa, você vai passar o Alan, velho. As portas da luz fecharam. Ficou um segundo pra que... Ok, houve uma morte. Abri as duas portas e o corpo do Master... Ó, no chão. Ó, olha só. E quem que estava ali? O Celbit acabou de baixar lá. O Celbit... É, eu acabei de chegar. Eu fui ver se alguém tava no scan. Oi? Eu tava no scan. Eu só vi o Celbit passando lá em cima. Gente, eu acho que é o seguinte. Eu acho que o Vx acabou entregando a partida, né? Eu também, porque ele chamou de burro, né? E ele tem intimidade do Capra pra falar sim, né, mano? Exato, exato. Eu também senti isso. Onde você tava, Capra? Onde você tava? Onde você tava? Mano, eu fui full direita. Fui lá pra baixo. Passei no negócio de espécie. Me fez um negocinho do diamante lá. Alguém viu o Capra? Assim, na formato. Eu vi o Capra. Eu vi na direita. Ele me viu. Depois que eu saí dali... Eu continuei pra esquerda e fiz a de rodar o timão ali, aquele bagulho ali. E desvaziei a água. Foi isso que eu fiz, velho. Encontrei o Alan. Eu acabo confiando no Capra. O Alan é sempre o jeito inocente, porque eu fui tentar escanear e ele já tava escaneando e deu o Wait for Alan. É verdade. É, eu não teria... Eu não tenho nada contra você, assim. Mas é que o VX... É, pra ele passar o Alan, né? Mano, mano. Mas eu acho que se o Celso te passa o Alan... Pode ser que ia dar bom. Porque daí os caras acusavam o Capra, né? E aí um voltar no Capra, ele ia ficar mais doido. Aí não sei se ele ganha ou ele tem que matar mais um ainda, né? Eu não sei se um X2 já ganha um impostor, né? Quando o outro já morreu. Nossa. Ai, vai reportar. Tava na frente da elétrica, de luz. Pera, o quê? Eu não sei quem é pra falar a ver... Calma, morreu dois! Pera, oi? Cara, agora eu tô... Não, pera, eu tô com f... Não, não, abastei, abastei, abastei. Eu vi você escaneando, eu vi você escaneando. Eu vi você escaneando, eu abastei, eu abastei. Não tem como ser o Alan, eu abastei. Alan. Alan. Celbit, eu vou confiar em você e... Não! Mano, eu juro por tudo que é mais acusado. Não sou eu. Futuro que é mais acusado, você não me conhece. Você tá me conhecendo agora. Presta atenção. Não sou eu. Confira em mim. Não sou eu. Eu juro. Alan, eu vou dizer minha lógica. Eu sei 100% que não é você. Porque eu fui escanear e apareceu waiting for Alan. Eu tava com você lá na direita. Eu fui na elétrica, tava o corpo na frente. Eu reportei. O Bastê não tem como não ser o Bastê. É 100% o Bastê. Mano, eu não sei. Calma, gente. É um momento de mim. Alan, é um só pra acessão. É isso. Vai ter que tá um versus. O Bastê nunca fica desesperado desse jeito. Ele nunca fica desesperado desse jeito. Ele nunca fica desesperado desse jeito. É porque eu fiquei você! É porque você não sai, meu Deus. Se fosse eu, por que eu não teria matado o Alan quando ele tava fazendo o scan lá na direita, velho? Eu tava esperando pra fazer o meu scan, mano. Alan. Qual mentira que eu acredito, mano? O Alan vai voltar no Bastê. Eu juro. Eu juro que o suco é mais sagrado, Alan. Alan, é só usar lógica. É só usar lógica. É só usar lógica. Eu tava esperando você pra escanear o meu. Eu podia ter te matado naquela hora, que ninguém ia ver, porque é na porra do canto do mapa. Não, eu tava em cooldown. Estava em cooldown, Alan. Meu Deus, Alan. Eu juro. Bastê, você já perdeu essa. Você já perdeu. Não, exatamente. Bastê, você já perdeu. Certo, Bastê. Você já perdeu. Bastê, você já perdeu. Não tem como. Não tem. Eu tava, mano. Eu tava entre você. Eu juro, Alan. Eu tava entre você. Mano, me dá uma chance, Alan. E o Mount. Eu juro que não saiu. Eu tava entre você e o Mount. Você matou o Mount. O Mount era o único que não tinha álibi. Mano, você foi muito burro. Você matou o Mount, que era o único que não tinha álibi. Porra, o que que eu faço, Alan? Eu tinha certeza que o Alan era inocente. Eu tava, inclusive, eu tava tentando seguir ele. Eu tô te tindo. Porque eu tinha certeza que ele era inocente. Alan, não, tá fazendo mal comigo, velho. Para com isso. É só uma. É só uma chance. Alan, é sério. É sério. Mano, eu tenho que fazer, porque se eu acertar, ficar feliz, se eu errar, vou ficar triste, velho. E eu vou ficar triste, de qualquer jeito. Presta atenção. Essa chance, Alan. Não cai na do Bastê. Não cai na do Bastê. O Bastê nunca desespera desse jeito. É muito, é muito, mano. Não cai na do Bastê. Não cai na do Bastê, Alan. Não cai na do Bastê. Eu teria te matado, mano. Eu teria te matado, se você... Eu votei na do Bastê, mas é o Celtic. Você não votou? Não! Não! Eu votei! Eu votei! Alan, não, você não votou em ninguém! Não! Eu votei! É o Celtic. É o Celtic, mas eu sabia que ele foi maladinho. Eu conheci ele. Não, você não votou em ninguém, cara. Alan, você tem alguma palavra final? Você tem alguma palavra final, Alan? É o Celtic. Ele me ajuda, pelo amor de Deus. Alan, você tem alguma palavra final? Por favor, ele tá atrás de mim. Alan, você tem uma última palavra? Uma mensagem? Alan, uma última palavra? Alan, você tem as palavras finais antes de eu assassiná-lo na frente de todos eles? Ah, meu Deus, vai vir tudo fechado. Merda, meu Deus, o Celtic. Eu acho que tem um cooldown, né? Pra apertar o botão de emergência. Ele já ficou trolando, já causando. Eu sei de uma coisa. Eu nunca mais acredito no Celtic. Quando ele fala... Eu vi que ele tava fazendo scan e apareceu waiting for não sei quem. Nunca mais eu acredito no Celtic, mano. Eu tava esperando pra passar a faca no Alan. Tava no cooldown, mano. Esse final foi ótimo, mano. Ah, mano, que da hora. Essa partida foi incrível, mano. Eu parei pra fazer conta e fiquei chocado. Olha só, imagina que o estagiário... Ah, acabou. Acabou. Esperei uma coisa pra ver se ia ter mais alguma coisa. Vamos lá, então. Esse aí foi o vídeo aí do Celtic impostor versus Alinocente. Por isso que teve esse título, provavelmente, né? Que o final foi... Era a decisão do Alan, né? Só que ele acabou não voltando nenhum dos dois, né? E depois eles fizeram o Celtic e tal, né? Só que já era. Tinha acabado o tempo, né? E aí no final ainda o Celtic ficou seguindo. Ele falando adeus, Alan e GG. Porque tem tempo lá pra poder, né? Fazer as tasks ou dar o... Ou dar um apertar a botão de urgência. Finalizou o Alan ali. E GG, cara. Esse final foi muito bom, cara. Porque o Alan fritou a cabeça não sabendo quem ele ia votar. E no fim foi esfaqueado ali. E o Celtic acabou ganhando a partida. Foi bacana. Esse final foi muito bom, cara. Mas foi legal também, né? O VX deu uma... Sem querer, né? Foi se entregou ali. Mas foi engraçado ali que os dois deram uma farpada no outro. Foi muito bom também, né? As farpas entre impostores ali. Mas então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido aí a minha reação. Se vocês curtiram, deixe seu like aí, beleza? Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo react. É nóis e... E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos dias.